Vem pra favela Então vem sentando aqui É só as palavras, a sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Será que, será que, será que, será que Será que, será que, será que Senta no colinho do país Será que, será que, será que Senta no colinho do país Senta no colinho, vai! E gostoso do chacado, como o integrão Toma no varendão, a lavada de pressão E o parceiro Anderson do varendão O Sof true Essas balana, a sonhadinha E só quebra, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas balana, a sonhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Será que, será que, será que Senta-nobIt, 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 senta-nobIna, senta-nobIt Senta-nobIt, 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 senta-nobIt Senta-nobIt, 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 senta-nobIt Senta-nobIt, senta-nobIt, senta-nobIt Faz o Ed do Luan, meu parceiro, Meltono, Pan hidro-Maltono Vila marcando, traz esse aqui, vamo lá Meu parceiro, bolo do Franco, grande do Franco Chora a menina, alô, Gugu Minho parceiro, Gugu Vem praia, tudo forzeiro, então bato, meu parceiro, Gugu Toma no paridão, o alapada de prisão J.R. Posso tá com nós, tamo junto, hein E o bonde tá aí, hoje vai aprontar com ela O cantor tá aí, hoje vai reventar a conversa O cantor tá aí, hoje vai aprontar com ela Meu parceiro Fernando, tamo junto, hein E ela seleciona a tcheca, flexiona a tcheca E ela seleciona, ué E ela seleciona a tcheca Relaxa, flexiona a tcheca, e ela seleciona a tcheca Vami E vem por cima, eu tô da-reganhada Elas gosta, dá-bra-bez'? Eu venho por cima, eu tô da-reganhada hugely ab artergalo, eu venho por cima, eu tô da-reganhada Ela gosta, dá-bra-bez'? Eu venho por cima, os bonde farra tá aí, tá com nós E ela flexiona a tcheca Flexiona, e ela seleciona a tcheca Vai, menino E ela seleciona a tcheca Flexiona a tcheca, e ela seleciona a tcheca E chorando J.R. Posso tá com nós, tamo junto, meu parceiro в saem E o bonde tá aí, hoje vai afrontar com elas O cantor tá aí, hoje vai arrebentar com elas Alvinha tá aí, a quebra toda vai E elas vai, ô amigo, vai E elas flexionam a tcheca Flexionam a tcheca, e elas flexionam a tcheca E elas flexionam a tcheca, flexionam a tcheca E elas flexionam a tcheca, ô amigo Ela, meu cima, eu tô desganhada Gosta da brabeza, eu venho por cima Eu tô desganhada, ela gosta da brabeza, eu venho por cima Comigo, comigo, e vem por cima Manda a aula especial com a Tassila e Juliette do Parque do Landeiro Tão gostando, flexiona, vai E elas flexionam a tcheca, flexiona E elas flexionam a tcheca, bora aí, Guzouza O bonde tá aí, pior que aí, ó Alainso, Henrique, Ailã e Socorrinha A SM e o Império tamo junto, hein O Sol tá com nós, hein O bonde fala E a Satianção do Paredão E tamo indo, vai O parceiro moral do Espejinho, hein Tá com nós também, tamo junto, hein Vem mais um ano que é sucesso e é moral E o povo gosta Eu quero ver todo mundo cantando comigo Os bom de parra tá aí Tamo junto, hein Moçada massa Em frente ao espelho eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem, só tive de Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão No sorriso e vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se resistiu ou não Vai se tornando sim Todo mundo vai Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás De frente ao espelho eu ensaiei Uma palma discreta de dizer Conheço bem, só tive de Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão No sorriso e vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se resistiu ou não Vai se tornando sim Amigo, vai Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Vai chamar o vídeo no Facebook O som do paredão O som do menino O som do morro do vento está com nós Ao vivo no Instagram Só um esquenta O nome dele é Anderson no paredão Comigo, vai E aí vai para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí vai para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando Vai Calçadas, vamos O parceiro Ricardo Santos Bola Lucas Santos e Cadê Estamos juntos, hein Estourar Vai menino O parceiro calou Aquele abraço E aí vai para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí vai para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando É a aniversário da Epicoarrinha Alô do DLS, tamo junto, hein O parceiro Boto Frango Alô do VU Jante do Papo O parceiro Bruno do Fale Forrozeiro Patrocinador oficial de Vitor Forrozeiro Tamo junto, hein O parceiro Sete da Soar Vem mais uma que é sucesso e é moral E o povo gosta, vai O parceiro Fernando Grau, tamo junto, hein Ela é foda, né Tô decidida Te assumiu sem nem sair na minha vida Fochão da foto, né Doceiro Sete da Gamba Depois já mostrei que ela fala que te ama O meu cara tá pra você não vai aguentar Segura na barra como eu segurei Cuidado amigo Depois eu diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois eu diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Vai, ela de bebê Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Vai! Tamo junto, hein Papai, moral, estourado Anderson do Quaridão No parceiro tem, tamo junto No parceiro pedindo o céu do Bactéria Fechou, menino Oi, menino Tamarço, 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 tamarço Minhas zumbia, você nem saiu da minha vida Pra achar da foto, né? Do seu Instagram Depois da moça que ela fala que te ama O meu cara tá pra você, não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo Depois eu diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois eu diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta, vem me ver Só não se desespera Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer O parceiro João das Tropic Tamo junto Estourado hein Vai Parceiro Monde O som do vale não Estourado menino Grupo da IPOC Alainso, Henrique, Railan E Socorrinha SM Império O novo papai do ano O parceiro Alainso Cachão Aniversário de 5 anos Na equipe Barrinha Tudo L.S E Alainso Tamo junto hein O fã número 1 Diventor do Forzeira Armistro O rei nas apostas Tamo junto Pensando bem Meu bem A gente Não tem nada a ver Você é princesa Traxando a beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então só escuta O que eu vou dizer Comigo Vai Olha o seu filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só levo comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E desse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Toma de forzeira Eu só quero você Meu parceiro Joga Shopping Mas o H.S.S.F.E. é moral No seu nome Eu só quero você Olha o seu meu parceiro Manda o seu no paredão Bombinho Vai Eu te falei Na turna se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Equipe os papaizão Manda o presidente Tamo junto Na turna se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Mas só pede Pra solteiro Com o copo de uísque Na mão Do roteiro Do meu paridão Chamar os tapos Aí Pra dar um rolê Pra ganhar por aí Os vés já tão chalando Os vés já tão chalando Os vés já tão batendo Ô vés já tão chalando 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 Eu te falei Na turna se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Mas só pede Pra solteiro Eu te falei Pra tu não se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Mas só pede Pra solteiro Meu parceiro Rapinha do gol Tamo junto Meu parceiro Ronaldo Fio tá trevido O óxão do paridão João da shopping Ha ha Estourar a japa Dizem Ô vés Copo de uísque Na mão Não do gol Foi do meu paridão Chama a salve Saí Pra dar um rolê Pra ganhar por aí Os vés já tão chalando 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 Alô Ítalo Tá fazendo a mídia Tamo junto Eu te falei Na turna se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Mas só pede Pra solteiro Eu te falei Na turna se envolver Eu te falei Na turna se apegar Eu te falei Que eu era aventureiro Que namorar é bom Mas só pede Alô Carol, cabaré, tamo junto, hein Aqui é meu padrinho, aqui é chorado, meu padrinho, aqui é meu padrinho Alô Carol, cabaré, tamo junto, hein Porra Vem mais um, é que é sucesso e é moral, menino Aqui tem novinha safada aqui hoje Acho que tem, então é pra vocês Tô lançando especialmente pra essa fada Tô lançando especialmente pra essa fada Pra que ela se feina, a boca ainda tá levada Pra que ela se feina, bora Vem, vai Epina, 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 vou de toma tapa Epina, 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 vou de toma tapa Epina, 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 vou de toma tapa Epina vai porra Epina, 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 vou de toma Epina, 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 vou de toma tapa Epina, 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 vou de toma Vai menino Epina, 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 vou de toma tapa Epina, 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 bonitão E toma tapa pro amigo Epina, bonitão, epina Alô minha amiga Ana Carolina, tamo junto Estouro Oi menino O solito do rei das qualidades Aniversário de Anderson no paredão Estouro menino Cordinho restaurado, tamo junto Vai balada Vai balada Eita louco Eita louco Tô chegando Com vombom Com vombom Com vombom O que tá fingindo Se prepara Vou mandar prestar atenção Você aguenta Vou mandar descer Que cara Até o chão 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 Desce a bola Com chão Sem pena Trabalhando Pega do jeito Sim Alcançando Mas não Conte Barba Chifre Tiago Detona Tamo junto Sim Alcançando Mas não Conte Tem como lembrar Nesse tanto Não vou mais parar Você vai aguentar Emri Transona Você vai Você vai Você vai Vai balada Eita louco Alô Beatriz Santana Tamo junto Barba Chifre Tiago Detona Tamo junto Eu tô brincando Com vombom Vai balada Vai balada Eita louco Jão Jão Gosta Fique Vai menino Vai malandro Eita louco Eu tô brincando Com vombom Vai menino Alistrong O rei das apostas Angelus Duarte Aquele abraço Tamo junto Alistrong O rei das apostas Do parceiro Anderson Do paredão Eita louco Tá brincando Com vombom Tom Tom Vai malandro Eita louco Brincando Com vombom Tá pedindo Se prepara Vou mandar Prestar atenção Você aguenta A lavanda Eu sei que o cara Tá no chão Com vombom Vai Desce a bala Com o show Sem mina molhante Pega do jeito O senhor Passar graçando Contigo Desce a bala Com o show Sem mina molhante Pega do jeito O senhor Passar graçando Contigo Vai Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai Você vai Você vai Vai malandro Eita louco Tô brincando Com vombom Tom Tom Vai malandro Eita louco Tô brincando Com vombom Tom 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 Primeiro aniversário Na equipe Farrinha Vem aí Alô Igor Santos Tom 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 Relaxa, você tá na minha, eu também esqueço Larga de investir, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento, o que tá tem ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de investir, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o que que eu vou, que eu sei que tá vindo Já tô chapando, qual é a sua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o leozinho apagou a luz Turma da Igazeira, marcando 300, tamo junto, hein? Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te conquistei novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de investir, o nosso caso é sério Larga de investir, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento, o que tá tem ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de investir, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento, o que tá tem ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu vou, porque eu sei que tá vindo Eu te chapando, qual é a sua? Eu te falo, foi o seu olhar Quando o leozinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, em novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, em novinha Alô Zé, meu parceiro Anaílto, o novo papai do ano Henrique Railan, só correndo na SM Império O Ipioca tamo junto, hein Igo Souza, muita grana Marinho do Casado Barra, tamo junto, aquele abraço Igo Souza, o nome do garoto, alô, bolo do frango, lomazinho Faz o L, faz o L, faz o L Alô Gugu, Neton, rolo do frango Os todos meninos, tamo junto, hein Moral E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o lixo e tudo Ele levanta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão E se você não fala logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Comigo, eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinho bom de barra, tá com nós, tamo junto, hein Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Então na shopping que alegre é esse, menino O parceiro Ítalo, tamo junto O Xará tá com nós, aquele abraço Toma no party, não fala falta de pressão Comigo, vai E esse seu namoro Como esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele se volta com receita e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não fala logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho Comigo, eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Vai menino Vai Toma no paredão Olha o fardo de pressão Tamo junto, moralzinho Os touro O parceiro desse do grau O Fernando do grau Tamo junto Os touro Aqui foi o tamo junto É a turma do WM do estourado Ouro do frango moral Tamo junto, hein Amigo Pela pouca coisa estava aqui Quando ele sim Falou o tamo gente E eu comprei pra ti E te confiei Aonde que eu errei Se grata Tamo junto, hein Tamo junto, hein Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Estourado Aqui da Play Play Estourado Toma no paredão Dar o máximo do Corro do Vento Aquela brasa Tamo junto Estoura Calçada Para o Ricardo E o Ricardo em percurso Menino Que é diferente Vai Tchau Abre estroca da poxa Tamo junto, hein Angelo Duarte Do parceiro Anderson do Maridão Eu tô ficando louco Com esse poposal descendo Eu tô ficando louco Com esse rabinho tão mexendo Eu tô ficando louco Com esse poposal mexendo Eu tô ficando louco Comigo Subindo, descendo, descendo Vai travando, contraindo Sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo Sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo Sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo Vai Colômbia do Ricardo em percurso Menino Tô vindo aí, pioto na duas andeiros, tô com nós Eu tô ficando louco com esse papo, véi, man Eu tô ficando louco com esse rabetão, véi, man Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Vai travando, contraindo, sentando no movimento Só, só, sobe, desce, sobe, desce Vai travando, contraindo, sentando no movimento O Arco e Peu, a turma da Play Play, tamo junto, hein? Vamos lá, Arara Turma do Juazeiro, marcante presença Pico Sousa no checlado, turma o Inagrã As trancas a posta Ângelo do Arache Pum, pum